Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, hoje apresento a vocês a maravilhosa Sherry Foren, uma modelo que faz sucesso nas passarelas do Miami Swing Week com sua beleza estonteante e confiança inabalável. Além de modelo, ela também é atriz, influenciadora digital, que irradia simpatia e é uma inspiração para muitas pessoas. Nascida em 29 de março de 1997 nos Estados Unidos, ela conquistou o mundo da moda e das mídias sociais com sua presença marcante e estilo único e chamou a atenção de milhares de internautas ao desfilar em passarelas, como o do requisitado Miami Swing Week 2024 com graça e elegância, exibindo trajes de banho, dentre outros looks. Sherry também despertou muita curiosidade a respeito de seu físico espetacular, que ela esculpiu com muito afinco através da prática regular de atividade física, juntamente com uma alimentação equilibrada. Em seu Instagram, a Musa das Passarelas é seguida por mais de 198 mil perfis e tanto sucesso atraiu a atenção de grandes marcas, como a Icon Swing, com quem Sherry trabalha exibindo as peças de trajes de banho. Os treinos da modelo são focados para fortalecer e definir seus músculos, com exercícios focados na região do quadríceps e glúteos, como o agachamento e o leg 45. Sherry Foren, sem dúvidas, tornou-se uma figura feminina importante quando o assunto é estilo de vida saudável e inspirador para muitas mulheres ao redor de todo o mundo. Agora me falem, o que acharam desta modelo belíssima? Deixe sua resposta aqui nos comentários. Um beijão e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!